Um homem morreu depois de ser atropelado enquanto dormia. Conta esse caso pra gente, Camila, boa tarde. Uma cena triste, viu, Aloares, de ver essas câmeras de segurança que registraram esse atropelamento. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Esse acidente aconteceu na rua C27, às 3 horas da manhã de hoje. Mostra ali um homem deitado na rua, né, no meio da rua, ali mais perto da calçada, e um motorista de aplicativo e um passageiro passam pela rua, eles veem aquela imagem ali, um homem deitado ali no chão, e eles param pra prestar socorro. Assim que os dois descem do veículo, um outro carro, em uma velocidade acima aí da permitida pela via, passa ali do lado e acaba atropelando esse homem que morreu. Essa vítima ainda não foi identificada, mas o caso tá sendo investigado pela Delegacia de Crimes de Trânsito. Inclusive, Elton Carvalho tá aqui com a gente, que é o delegado responsável por essas investigações. Delegado, vocês conseguiram também um trecho ali desse circuito de segurança que mostra o que aconteceu um pouquinho antes. É esse homem com uma garrafa de bebida, o que leva a entender que ele estaria ali alcoolizado, sob efeito de alguma bebida alcoólica. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde a todos. Bem, nós conseguimos um trecho de um vídeo em que a vítima aparece atravessando a rua momentos antes do fato, com uma garrafa de cerveja na mão. Inclusive, essa garrafa foi encontrada próximo ao corpo, logo após o comparecimento da perícia no local. Dando a entender que ela possivelmente estaria embriagada. Porém, só poderemos fazer essa afirmação quando nós tivermos acesso ao laudo de exame cadavérico e demais exames complementares que atestem o estado da vítima por ocasião dos fatos. Agora vocês tentam identificar essa vítima, né? Já que ela não estava ali com nenhuma documentação. Exatamente. Até o início da manhã de hoje, ela ainda não tinha sido identificada no Instituto Médico Legal. E também, quanto à autoria, logo após o fato, nossa equipe passou a realizar dirigências no intuito de identificar esse veículo responsável pelo atropelamento, bem como o seu condutor. Já temos alguns elementos indicativos da autoria e, neste momento, nossas equipes estão na rua tentando localizar esse automóvel, assim como o seu condutor na ocasião dos fatos para, eventualmente, fazer a sua prisão ainda em flagrante. Nesse caso, ele não prestou socorro, né? A omissão de socorro. Mas quais são os crimes que podem ser imputados a esse motorista que, depois desse atropelamento, fugiu do local sem prestar socorro? Bem, a partir das imagens que nós obtivemos do fato, a gente observa que o motorista teria sido responsável pela morte da vítima. Assim, a princípio, ele está sujeito a responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, pena majorada pela omissão de socorro. Além de também poder responder pelo crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito, que prevê a conduta de se afastar do local do acidente para se eximir de sua responsabilidade penal ou civil. Agora, delegado, aquele momento ali em que o motorista do aplicativo e o passageiro, eles se sentiram sensibilizados, né? Vocês chegaram a ouvir eles? O que é que eles disseram também? Eles tentariam prestar socorro ali para aquela vítima, pegando ele e levando para o hospital? O que é que eles falaram para a polícia? Bem, eles foram ouvidos apenas de forma informal, ainda no local dos fatos, pela nossa equipe plantonista, e de acordo com o relato de ambos, eles estavam passando por aquela rua quando viram a vítima caída no asfalto. No momento em que retornaram de ré até o local, no intuito de tentar retirar a vítima, de prestar socorro a ela, para ver o que é que estava acontecendo e evitar que ela pudesse ser atropelada. Só que no momento em que o passageiro do veículo de aplicativo desceu para ir ao encontro da vítima, ocorreu esse atropelamento. O outro automóvel passa, aparentemente, pela contramão da via, a via seria de duas mãos, então ultrapassando o veículo de aplicativo e passando por cima da vítima. Neste momento não podemos afirmar que ela estava em alta velocidade, porém, os indicativos são nesse sentido, o que poderá ser respondido posteriormente por uma eventual perícia. Agora a gente já tem prazo para que esses laudos de identificação, principalmente da vítima, já saiam essa semana ainda? Bem, a gente sempre solicita o laudo cadavérico ao Instituto Médico Legal e os demais laudos, laudo de local e eventual perícia de estimativa de velocidade, ao Instituto de Criminalística. Muito obrigada pelas suas informações aqui pra gente. Oloares, agora a polícia trabalha nesse sentido, né? De identificar a vítima, para informar, inclusive, os parentes, né? E depois, agora, identificar também quem provocou esse acidente, o motorista desse carro que passa e acaba atropelando esse homem que estava ali deitado na via pública. Volto com você, Oloares. Obrigado, Camila. Obrigado, delegado. Olha aí, gente. Então, na verdade, o motorista, por aplicativo, parou, né? E para ver o que era, o que tinha acontecido, certamente, para prestar socorro. E veio outro motorista e passou ali, olha aí, e passou em cima do homem que estava ali deitado no meio da rua. Então, certamente, tem outras câmeras de segurança. A polícia, certamente, já foi atrás para buscar isso. E qualquer hora, mais cedo ou mais tarde, o motorista desse carro vai ser, sim, identificado.